Boa tarde meus amigos, olha nós aqui de novo, o pessoal perguntando, e aí Marcão, tá gravando mais, tá indo pescar mais, tá acontecendo, faz dia que você não posta um vídeo, não é gente, esses dias como vocês sabem, ficou meio turbulado, aí né, minha filha, não foi lá buscar ela, já tá em casa, graças a Deus, tá tudo bem, deu muita chuva, muita chuva, chuva, chuva demais, logo em seguida disse frio de regaçar, né, e acabamos no pescando, né, pra esses dias, hoje mesmo, essa madrugada bateu uns 4 graus, 5 graus aqui na nossa região, sensação térmica, um absurdo, ele não deu nem pra ir, né, aí o Marcão tá fazendo resenha, por quê? Não estamos tendo os convidados pra esses dias, os clientes, com o caso do frio, ninguém vem, né, aí fica meio, meio duro de resenhar, mas nesse meio tempo, olha o que nós estamos apontando, gente, vou te mostrar, aí quando começar mesmo a resenha, gente, aqui eu disse de petatuflo, olha de novo, ó, né, lá no meio, lá, não vou botar pra vocês, vamos arrumar, mês que vem agora, vem o pessoal de Minas, de São Paulo, do Paraná, aqui com nós, aqui, então nós estamos socando o de português, o cacete, né, aqui, gente, vai ser um banheiro, ó, e aqui uma cozinha pra sofrer essa cozinha, ó, e aqui, em nome de Jesus, eu quero fazer a cobertura, ó, pra nós tudo aqui, entendeu? Aí tem uns três quartinhos lá, né, que nós alugamos, que vocês já conhecem, lá no fundo também, ó, ela não tem, ela tem de aterro, ó, aqui também, ó, Ó, a frangaiada começou a se recolher, aí tem serviço com força, meus amigos, como digitado, né, nascido pra pescar e forçado a trabalhar, então, vamos que vamos, gente, só alegria, vamos na frente mostrar pra vocês como que tá lá, hum, olha a serviçama que nós estamos aqui, né, nós, olha aqui, ó, Nós estamos fazendo um, dando um duro danado, né, pra botar, colocar em ódio aqui, né, o quintal, nós estamos aqui, aterrando aqui também, ó, metendo o cacete, como diz o outro, né, pra poder arrumar aqui, pra poder receber o pessoal agora, em julho, Uma galera boa, vindo os amigos da gente, então, imagina só, o chaco é pequeno, mas então, um trabalho, Então, quando nós estamos nesse, quando tem muita resenha, então, nesse meio termo, nós estamos aqui, ó, ó, organizando tudinho, entendeu? Entendeu? Aterrando aqui no meio das árvores, né, pra não fazer a parede de cair, né, Nossas plantas tá bonitinhas já, tem que colocar a placa de volta lá na entrada, que eles estão mexendo com o asfalto, né, Olha aqui, Olha o tanto de aterro, gente, falei pra arrumar aqui, hein, Hã? Será que vai? Ah, eu comecei a roçar, ó, tem que roçar, estamos roçando, né, Que eu vou falar uma coisa, hein, A pegada Tá grande, e eu acabei de vir ali agora, rapaz, já vim aqui mostrar pra vocês, Quanto a galinha descascou, Que lindo, agora que eu tô vendo, ó, lá, ó, Ó, mais seis, que eu tô vendo, né, Olha ali, Deixa eu ver, agora que eu vi também, acabou de sair do ninho, Que benção de Deus, Olha lá, que lindo, gente, ó, Eita, Deus, hein, Aí é bom, vou aumentando a frangada, Então, gente, nós estamos dando uma geral danada aqui, Né, arrumando aqui, arrumando ali, Vitória ainda se recuperando da cirurgia, Ainda tá com os pontos, Estamos dando uma limpada, De uma parte de um lado mais alto aqui, Temos aterro aqui pra poder Esparramar, Ainda quer arrumar a volta do, Do açude aqui, ó, Porque a água do enxurro, De lá da frente lá, quando chove, Desce tudo pra cá, né, Ai, mas nós temos muita notícia boa também aí, Tá, Viu um caminho, um cardume grande de, De peixe, vão estar no, Pra baixo de nós aqui, Já há pouco tempo de viagem, E o outro passou a pão do Miranda, Né, as informações que nós estamos tendo, E é só esquentar, né, O rio encheu um pouco, Começou a baixar, Né, Mas logo, Vai estar, Bom, Então nós estamos meio parados agora, Para esses dias, Mas quando começar, Vai ser todo dia, Dois dias por dia, ó, Se preocupa não, Ah, Marcos, Você não fez live, Gente, A internet, Deu manutenção no final de semana, Ficou duro, Internet pra nada, Mas lembrar pra mandar um WhatsApp, Pra não ficar lá, Esperto no negócio de fazer, Aquela resenha armada, Tem que estar, Bom de, Internet, né, Então nesse meio tempo, Eles estão aí, ó, Nessa, Manutençãozinha, Manutençãozinha não, Manutençãozona, Né, Ó, Roçando, Limpando, Abrindo aqui, Limpando lá, Deixar o máximo possível, De organizar, Quando vocês vinherem, Tá tudo pronto, Pra nós brincar, Né, E eu gosto, Querer mandar um abraço, Pra todos os inscritos do canal, Aí, ó, Que se preocupou com a minha família, Se preocupa com a gente, Que vive, Dando as palavras, De conforto, Uma, Olha, Um carinho imenso de vocês, Então nós estamos aí, ó, Nosso rancho, O Rio tá logo ali embaixo, Já tem uns dois dias que eu não vou lá nele, Uns dois, Três dias que eu não vou, Né, Pra poder, Poder, Dar uma olhada, Mas choveu demais, Demais, Demais mesmo, Então, Logo, Logo, Vai tá, Tudo, Ok, Em nome de Jesus, Entendeu? E, E, E a Vanessa, Agora, Comecei a gravar os vidinhos dela, Né, Tá indo devagarzinho o canal dela, Aquele que puder escrever no canal dela, Ficar muito agradecido, Aqui, Gente, Vou se programar uma T aqui em volta, Aqui, ó, Pra levantar, Pra, Pra, Um enxurro daqui, Que desce aqui, Ó, Não cai mais dentro do açude, Né, Aí, Dar um protagrama, Fazer uma, Fazer um, Como diz o outro, Colocou uns enfeites, Né, A Vanessa gosta de fazer o artesanato dela, Aí, Preparar, Deixar tudo arrumadinho, Né, E já, E já, Tá esfriando, Gente, Esfriando, Esfriando muito, Né, Então é isso aí, Meus amigos, É, O domingo nós, Começou lá na casa do César, Do vizinho aqui, Filma uma configuração, Essa semana vai, Ser uma resenha, Né, E vamos que vamos, Né, Que Deus rebençoe a cada um de nós, Vai lá, Pra, 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 Pra gente ir lá na esquina, Pra querer também ter no asfalto, Pra não atrapalhar, Tive que tirar, Então, Olha a bagunça que nós estávamos esses dias, Né, Mas logo vai estar tudo em ordem, Deus quiser, Vai ter uns franguinhos caipira, Pra nós fazer, Já, Pros amigos, Quando vim, Né, Dar uma feina mais frangaiada, A roçadeira aqui em cima, Então, Meus queridos, É isso aí, Tá, Eu quero sempre mandar um abraço, De coração, Pra todos vocês, Que Deus me abençoar, A cada um de vocês, Do lado de vocês, E vamos proteger do frio, Tá frio pra caramba, Fique com Deus, Que Deus abençoe sempre, Até o próximo vídeo, Obrigado.